Hoje um incentivo para uma pessoa minerar Bitcoin é porque ela vai ganhar um pouco dessas Bitcoins, né? Ela vai criar novas Bitcoins que não existem até bater esse 21 milhões. Mas tipo, e aí depois que bater esses 21 milhões? O que você faz com aqueles computador? É isso mesmo. Hoje os computadores que formam a rede descentralizada que valida as intermediações de Bitcoin. Caralho, o que acontece? Só uma parada que, mano, eu não entendo, cara. Pode ser por ignorância ou pode ser ter uma coisa assim óbvia, tá? Mas tipo, Bitcoin tem um limite do quanto pode ser minerado, que eu acho que são 50 milhões, né? E aí tem uma previsão lá... Acho que são 21. 21, desculpa. Eu acho, tá? Desculpa. Aí eu acho que a previsão é que até o ano de 2050 você vai ter minerado todas elas. Hoje um incentivo para uma pessoa minerar Bitcoin é porque ela vai ganhar um pouco dessas Bitcoins, né? Ela vai criar novas Bitcoins que não existem até bater esses 21 milhões. Mas tipo, e aí depois que bater esses 21 milhões? O que você faz com aqueles computador? É isso mesmo. Hoje os computadores que formam a rede descentralizada que valida as intermediações de Bitcoin. Tipo, caralho, o que acontece, mano? É o seguinte... Será que a galera vai continuar minerando assim? É uma progressão... São dois fatores. Ele nunca vai chegar em 21 milhões. Ah não? Tende a zero? É. É tipo... A criação tende a zero. Esse quadrado preto aqui da mesa são os 21 milhões de Bitcoins. Mas vamos supor que até hoje a gente minerou metade da mesa, né? Não, brigando. Então essa metade preta são os Bitcoins que estão minerados. Depois de um tempo você tem um decaimento. Então vai... Fica mais difícil de minerar. Essa metade aqui, metade vai ser o que vai pagar quem está validando as transações. Aí no outro período, que se eu não me engano são de 4 em 4 anos, tá? Cai pela metade a quantidade de Bitcoins que são minerados. Mas independente do período de 4 em 4 anos, 1 em 1 ano, não sei ao certo, tem um período que decai pela metade. Então sobrou a outra metade. Então só metade dessa metade. Então no infinito você vai ter um pedacinho cada vez menores. Você sempre pode botar metade do que sobrou. Metade do que sobrou até chegar num valor infinitesimal. E obviamente o Bitcoin ele tem, acho que são 8 ou 9 casas decimais. Você vai ter um valor ali... Ah, entendi. Mas quem está validando as transações são os mineradores, os computadores que estão ligados. a remuneração deles não é somente desses novos Bitcoins que são gerados. Quem está fazendo a transação paga um valor para a sua ordem ser executada antes. Então, por exemplo, hoje se você... Ah, tem uma comissão que a galera recebe por minerário. Por exemplo, você quer fazer uma transação hoje em Bitcoin, se eu não me engano o valor é esse, tá? Eu só quero que ela seja executada, sei lá, em 3 minutos. Eu vou pagar mais ou menos 15 dólares para essa transação acontecer. É um valor fixo, não é uma comissão. É, eu pago... Na verdade, você normalmente as corretoras padronizam isso. Mas você bota um valor. Cara, você que vai pegar a minha ordem aqui, você que está validando, você que está transacionando. Eu estou dando aqui, além do valor que eu quero transacionar, e mais o que você vai receber da própria rede, eu quero pagar 15 dólares para você validar. Entendi. Então, o computador vai pegar e vai validar isso antes. Ah, eu quero deixar a minha ordem pendurada para ela ser executada daqui a um dia. Você pode, às vezes, até não pagar nada. E aí, sua ordem vai demorar mais para ser... Pô, aí faz muito mais sentido. Porque o que acontece no infinito? Instruída, inteligente... O que acontece no infinito? No infinito... No infinito, o que vai acontecer? O que isso gera? Isso faz com que só quem é extremamente eficiente em minerar continue minerando, porque o cara tem que ter um custo muito baixo para conseguir manter aquela operação. A competição vai ficando cada vez mais acirrada. Qual que é o incentivo? E, em teoria, vai ficando talvez mais caro para você fazer a transação. Só que quanto menos gente tem minerando, mais fácil é minerar. Então, você vai meio que isso vai se equilibrando. Ele autorregula. Eu acho que nessa questão da escassez, eu queria falar um pouco aqui do meu ponto. Porque a escassez do Bitcoin tem a ver com oferta, então a oferta vai chegar em 21 milhões de Bitcoins. Mas eu acredito que a escassez por si só não seja uma geradora de valor. Eu acredito que o que gera valor é uma escassez de oferta, mas é uma escassez que você tem que ter uma utilidade para aquilo. Então, por exemplo, a área do mundo habitável é escassa. Você não vai sair construindo ilha no meio da puta. Tem um Elon Musk que vai querer ir para Marte. Mas aí vamos pensar em pessoas normais que vão se manter aqui. Tem que ocupar algum espaço e esse espaço está na Terra. E esse espaço está na Terra. Então, você tem uma escassez que é importante para que a gente sobreviva. Porque todo mundo precisa de algum espaço para viver. Então, eu acho que a escassez por si só... Quando ela tem procura. Quando ela tem procura e quando ela tem uma utilidade, eu acho muito importante. Porque, por exemplo, hoje não tem mais oferta de, sei lá, máquina de datilografar. Então, ela é escassa. Ninguém vai produzir máquina de datilografar. Só que ela também não serve para porra nenhuma. Então, para mim, não tem tanto valor. Então, eu acho que a escassez por si só... E eu vejo muita gente... É óbvio que o Fabão tem vários argumentos. O Perini tem vários argumentos. Mas eu vejo muita gente batendo nessa tecla da escassez. Eu acredito que a escassez, sem a utilidade, de fato, não é um argumento factível. A escassez é um atributo a mais. É, exatamente. Mas, assim, por exemplo, falando assim de... Vamos pegar escassez extrema. Sei lá, um quadro do Leonardo da Vinci. Tipo, só tem aquele ali. Só tem um. Qual que é a utilidade que aquilo ali tem? Prática. Se você for levar no ponto da... Né? Cara, não sei. Tipo, qual a diferença de você tirar... Escanear o quadro, ter todas as informações dele e jogar o quadro fora? Você vai ter ali todas as informações. Ah, a obra inspirou, sei lá o quê. O cara usou o método XYZ. E a história foi essa, tá, mas a gente tem essa informação já. Então, e mesmo assim, as pessoas veem valor naquilo dali. Nada garante que um dia não vai valer nada. Por isso que eu acho que... É muito louco isso. Porque quanto que... Como é que você fala? Quanto é que... É, que eu chego na EFT. Pra mim, faz muito mais sentido do que talvez um Bitcoin. Sabe por quê? Porque quanto que o cara pagaria pra ter, sei lá, um post autografado do Metallica? Mano, eu pagaria bastante dinheiro. Pra ter aquela obra-prima. Porque o Metallica, pra mim, tem algum valor. Não, cara, eu vejo muito assim, tipo... E, querendo ou não, uma utilidade que eu vejo hoje no Bitcoin é exatamente a mesma utilidade do ouro. Vamos botar assim. Só que muito mais prático. Tipo, é muito mais prático você ter um Bitcoin do que você ter uma barra de ouro em casa. Na minha avaliação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí